Olá, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Fortaleza de hoje. Fica ou vai embora? Técnico mantém mistérios sobre seu futuro no Fortaleza. E se você quiser receber todas as notícias do seu time do coração com exclusividade, já deixe o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber em primeira mão as principais notícias do Fortaleza Esporte Clube. Agora vamos à notícia do maior do mundo. Treinador do Leão, pretendido por vários clubes, ficou emocionado com a homenagem do torcedor neste domingo no Castelon. Técnico Juan Pablo Vovoda mantém mistérios sobre seu futuro no comando do Fortaleza. Segue o mistério. O treinador argentino Juan Pablo Vovoda não assegurou se fica ou se vai embora do Fortaleza para a temporada de 2023. Depois do empate por 1x1 com o Atlético Goianiense, Vovoda falou à imprensa. Segundo se comenta, Bahia, Grêmio e até o Corinthians, se seu treinador sair, entre outros clubes, teriam o treinador, que há dois anos faz grande trabalho no Clube Alencarino, em seus radares para 2023. Questionado do motivo que mais vai pesar para sua permanência ou não, Vovoda disse que ainda não se reuniu com a diretoria. No ano passado aconteceu algo similar. Eu vou analisar também o crescimento do clube. Eu acho que o clube tem tudo para continuar crescendo e vamos escolher sempre o melhor para o Fortaleza. Podemos continuar sim, mas precisamos ter uma conversa analisar e a partir daí a tomar uma resolução, enfatizou o treinador. Perguntado se tem um empresário que cuida das suas negociações e se a decisão deve demorar, Vovoda disse que sim. Um amigo que está com ele desde quando começou no futebol profissional. Mas destacou. Mas as decisões sempre são minhas. Vamos conversar depois do campeonato com Marcelo Paz, presidente, com a diretoria, e analisar qual é o melhor caminho para Fortaleza e para mim. O Fortaleza é um grande clube. Vamos nos reunir com a diretoria e vamos dar uma resposta porque o Fortaleza merece uma resposta e nós também merecemos, tudo com o máximo profissionalismo, ressaltou. Emoção na homenagem. O treinador acabou ficando emocionado com a homenagem que ele e sua família receberam da torcida tricolor, do Corinthians, Grêmio e também pelo Bahia e de outros. Disse que não esperava uma homenagem assim como ocorreu. Eu estava concentrado no jogo e sabia que a torcida ia fazer o mosaico, mas como foi acabou sendo uma surpresa para mim principalmente quando apareceu a minha família com imagens muito belas. Eu agradeço ao torcedor do Fortaleza a cada um deles e eu agradeço também a todos os jogadores e a todos do clube. Nos momentos mais difíceis o torcedor esteve conosco, disse. Vamos continuar acreditando sempre e vamos procurar alcançar o objetivo que estamos tentando. Agradeço aos torcedores não só por hoje mas por todo o apoio que vem nos dando desde que chegamos aqui, nos momentos felizes e também nos momentos complicados. O torcedor do Fortaleza abraçou o time e acreditou, finalizou. E aí torcedor do Leão, você acha que o técnico Juan deve continuar comandando o time em 2023? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Essas foram as notícias do Leão do Psy. Confere se já está inscrito em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu gostei que é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço, fique com Deus, e até a próxima notícia do Fortaleza Esporte Clube. Legenda Adriana Zanotto